Noca e Pira Fica tudo meio sem graça depois do Vila Lobo Sabe aquela história da cabeça, do tronco, o membro do Vila Lobos é É a fonte abundante, é a maior É a maior O resto fica tudo meio meudinho Infância Infância é o seguinte Estou me lembrando o Tito Que já morreu Mas que era aquele típico preto velho Que a gente vê em quadro pintado e tal Que ficava lá no Carmo, sempre sentado na porta da vendinha do Timosar Gostava de carne seca, cachaça, essas coisas E o Tito sempre dizia o seguinte O Tito dizia o seguinte Todo mundo nasce bonito Depois em feia E é de uma sabedoria extraordinária Estou te falando isso porque A infância é a capacidade de depois da adolescência Depois que se cresce De recuperar a beleza que se teve um dia Infância significa isso E não só o período vivido pelas crianças da idade relativa a esse período genólogo Acho que É a grande busca que eu tenho tido E que muita gente tem tido De recuperar Não a beleza física, estética Mas a crença A crença Que tudo é possível O que no fundo Se revela e se transforma Em muita esperança Em muita alegria Infância é isso Aliás tem uma música que eu fiz Que pretende ser um pouco disso Que diz assim A crença Amém. 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 Amém.